CPI da Transparência vai convocar representantes de secretarias estaduais responsáveis por garantir segurança das pessoas no Rock in Rio. Doadores de órgãos, sangue, medula e tecidos podem ter gratuidade nos transportes intermunicipais nos dias dos procedimentos. E Procon inaugura posto de atendimento na Barra da Tijuca. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A CPI da Transparência da Lerge vai convocar para reunião nesta quinta-feira o chefe de gabinete do governo do Estado e os organizadores do Rock in Rio, além de representantes das secretarias responsáveis por garantir a segurança do evento que começa nesta sexta-feira na zona oeste da cidade. De acordo com o presidente da CPI, deputado Alain Lopes, todos foram convidados para a reunião desta terça-feira, mas não compareceram e por isso serão convocados, inclusive com condução coercitiva caso necessário. O parlamentar informou que diante de episódios de insegurança ocorridos em outros eventos no Rio, é imprescindível saber se o Rock in Rio cumpriu todos os critérios dos órgãos de fiscalização e controle para que seja realizado de forma segura. Geralmente a gente convida as pessoas de maneira cortês até para a população saber, ter as devidas explicações, ter certeza que elas estão indo a um evento que tem total segurança para evitar o que aconteceu nos eventos anteriores. Mas infelizmente o Estado que deveria estar aqui representando a segurança do cidadão não veio, não mandou representantes e infelizmente nós fomos obrigados a convocá-los porque o evento já é na próxima sexta-feira e a gente não pode ter nenhuma dúvida de que não há segurança para as pessoas que lá estarão nesse evento. A gente já viu o que aconteceu no show da Taylor Swift e em outros episódios também, então é imprescindível que eles estejam aqui para explicar toda a questão da segurança. Segundo o ex-secretário estadual de Defesa Civil, Coronel BM, Leandro Monteiro, havia uma pressão da imprensa e dos organizadores para a liberação do espaço, mas até a data da sua exoneração, há oito dias, nenhum certificado de autorização do evento havia sido emitido pela corporação. Monteiro explicou que como o espaço conta com várias estruturas que dependem de montagem, essa autorização só é concedida após a vistoria feita com todos os equipamentos já montados. E lembrou que os requisitos são fundamentais para garantir a segurança de todos. São vistorias que são feitas praticamente diariamente até a finalização do documento final. Agora, o Corpo de Bombeiros não pode emitir um documento final sem a estrutura estar montada por completa. Então, por isso que há essa demora, a gente entende a pressão da organização do evento, mas são vários tipos de exigências que têm que ser feitas pelo Corpo de Bombeiros para eventos que são montados naqueles eventos temporários. Então, por isso que não há um documento final exigindo que tenha, na verdade, uma exigência fixa para aquele ambiente. Então, cada estrutura, cada evento é uma exigência a ser feita. Ao ser questionado pelos parlamentares sobre não responder aos requerimentos enviados pela CPI, o secretário estadual de Defesa do Consumidor informou que, na verdade, está dependendo de respostas da organização do evento. Segundo Gutenberg, a secretaria enviou vários questionamentos à organização do evento, inclusive sobre denúncias relacionadas à venda dos ingressos e disponibilização de meia entrada, mas ainda não teve nenhum retorno. Tem um grupo muito grande de pessoas que já vêm denunciando que não está tendo acesso à meia entrada. A gente já recebeu denúncia também que, na mão dos cambistas, estão vendendo meia entrada a preço integral, o que não pode. Enfim, são diversas outras denúncias. A gente tem denúncias, por exemplo, de venda casada de fornecedores, o que a Lei de Proteção em Defesa do Consumidor proíbe. Então, assim, são alguns cuidados que o evento tem que ter para que o consumidor tenha a certeza de que o que é dele de direito está garantido. O deputado Alain Lopes também lembrou que, além da questão da segurança, a CPI quer respostas quanto à transparência das contrapartidas do evento com o governo do Estado e a quantidade de gratuidades concedidas. O governo do Estado não pode ter um camarote, não pode ter centenas de ingressos VIPs, e não pode ter todo o aparato de bebida, comida, sendo pago com o dinheiro do contribuinte. As pessoas trabalham muito para economizar para nesses eventos poderem participar. Não pode o governo do Estado usar o dinheiro das pessoas em benefício próprio. Os doadores de sangue, de medula óssea, de tecidos, músculos esqueléticos e de órgãos podem ter direito à gratuidade nos transportes intermunicipais nos dias em que forem realizados os procedimentos médicos cirúrgicos. O projeto foi aprovado hoje pelo plenário. Veja tudo na matéria de Rafael Dias. Nesta terça-feira, os parlamentares votaram em segunda discussão o projeto apresentado pela deputada Zeidã, que cria mecanismos de defesa para os consumidores na internet. Segundo o texto, os sites de compras online devem passar a exibir nos anúncios um e-mail que funcione como saque para sanar dúvidas e atender os consumidores que se sentirem lesados ou que forem vítimas de fraude. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Também foi aprovado em segunda discussão um projeto apresentado pelo deputado Chico Machado, que concede gratuidade nas passagens dos transportes intermunicipais para os doadores de sangue, de órgão, de medula óssea e também para doadores de tecidos músculos esqueléticos. Para ter acesso a esse benefício, o doador deve comprovar no embarque do transporte que irá realizar exames ou a própria doação. Para esse projeto ser transformado em lei, vai depender agora apenas da sanção do governador. Durante a sessão, também foi votada uma proposta de emenda constitucional que regulamenta a prescrição de ações punitivas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado. A proposta de autoria do deputado André Correia suprime da Constituição Estadual o parágrafo que prevê a prescrição das ações punitivas que não prejudicam o erário após cinco anos de paralisação na tramitação dos processos. Ao adotar tal medida, o parlamentar atende às recentes decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que diminui esse prazo prescritivo para três anos, quando o processo instalado é paralisado por falta de julgamento ou despacho. O texto foi aprovado em primeira discussão com 59 votos favoráveis e retorna ao plenário para mais uma votação. O crime contra o erário é imprescritível. Agora, muitas vezes o gestor comete erros que não levou a prejuízos ao erário. E depois, cinco, sete anos depois, ele é chamado a se explicar. Ele não tem mais documento nenhum, ele não é mais, por exemplo, prefeito, não tem como se explicar. E não se justifica um Tribunal de Contas ficar tanto tempo para analisar um procedimento. Então, hoje, a regra tem sido para que tudo aquilo que não causa dano ao erário, o tempo de prescrição, ser três anos. E nós temos contradição na nossa legislação, que está com cinco. E o parágrafo do artigo não é o quinto, é o oitavo. Então, a emenda constitucional está fazendo essas correções. E foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro. O parlamentar determina que todas as empresas situadas no estado do Rio de Janeiro, que sejam consideradas de grande porte, ou seja, que possuam mais de 100 funcionários, sejam obrigadas a conceder aos colaboradores, de forma anual, palestras com o tema do etarismo. O objetivo da proposta é conscientizar esses funcionários sobre esse preconceito e a discriminação por conta da idade. O projeto agora vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Também em primeira discussão foi analisado o projeto que autoriza o DETRAN a celebrar convênios com o Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio, o SINDAERJ, para que os centros de formação de condutores possam realizar a captura de fotos e de impressão digital, além de realizarem a aplicação das provas teóricas na própria sede dos CFCs. A proposta apresentada pelo deputado Márcio Galberto também prevê que as autoescolas também emitam a caderneta de exames, com a indicação das clínicas médicas credenciadas para a realização dos exames de vista e psicotécnicos. A medida recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Isso vai dar maior celeridade, vai desburocratizar, vai diminuir a carga em cima do DETRAN. As vantagens são muito boas, tanto para o Estado quanto para os cidadãos que dependem desses serviços prestados. Então, eu não tenho a mínima dúvida que, por exemplo, na prova teórica, no Renache, isso vai ficar muito mais célebre. E a tendência é que o custo também seja barateado, por causa da concorrência. Por fim, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cozolino, que cria no Estado o programa Educação com Saúde. A ideia é vincular escolas da rede estadual a um posto de saúde da rede municipal, promovendo assim a saúde e o bem-estar dos alunos da rede pública estadual de ensino. O programa, além de facilitar o acesso dos estudantes aos serviços de saúde, também deve promover campanhas educativas de vacinação, de apoio psicológico, de combate à obesidade infantil, entre outros. O texto foi aprovado em primeira discussão. Esse projeto atrela cada escola estadual ao posto de saúde mais próximo, para que essas equipes façam visitas rotineiras e um trabalho permanente com os alunos, com a comunidade escolar. Na verdade, a unidade de saúde da família já é responsável pelo atendimento territorial daquela comunidade e nesse território estão compreendidas as escolas públicas. Mas é bom que isso seja uma lei estadual, porque nós vamos conseguir colocar esses recursos através desse programa no orçamento do Estado. O PROCON inaugurou um novo posto de atendimento à população na Barra da Tijuca. Veja agora o nosso giro de notícias. Já está em funcionamento o novo posto de atendimento do PROCON Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Localizado no shopping Aerotal, o posto conta com uma equipe para registrar reclamações e denúncias, tirar dúvidas, negociar dívidas, resolver problemas com instituições financeiras, operadoras de planos de saúde, empresas de telefonia e com concessionárias de serviço público. Representantes de prestadoras de serviço vão estar no local para agilizar a resolução dos casos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. O uso de tecnologias vem evitando desperdício de água em municípios fluminenses. Nos últimos nove meses, cerca de 555 milhões de litros de água tratada foram poupados em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O combate ao desperdício é feito pela concessionária Águas do Rio, com satélite a 600 quilômetros da terra. O aparelho, que antes buscava água em Marte, detecta água potável no subsolo, através da presença de cloro dissolvido. Essas imagens são analisadas e repassadas para as equipes de sondagens feitas rua por rua pelo geofone, um instrumento utilizado para escutar ruídos no subsolo, e posteriormente para os times operacionais atuarem no conserto. Nesta região, houve identificação e reparo de 420 vazamentos nos 916 quilômetros da rede de abastecimento, beneficiando 106 mil moradores dos municípios. Após mais de três anos fechado, foi reinaugurado o Hemonúcleo de Teresópolis, com capacidade para até 70 doações diárias e com estimativa de coleta de 1.200 bolsas de sangue por mês. A gestão da unidade foi terceirizada e será executada pela Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio pelo período de um ano. Os serviços de filtragem de hemácias e testagem do sangue coletado, que eram enviados para o Hemorrio, agora passam a ser feitos na própria unidade. O local funciona 24 horas, sete dias por semana, com atendimento para os doadores de sangue de segunda a sexta, das sete da manhã a uma da tarde. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em bom estado de saúde e apresentar um documento de identidade oficial com foto. Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O Hemonúcleo Municipal fica localizado na Rua Francisco Sá, 299, na Várzea. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã.